Marcelo e Wei Eu NGA Nessa vez eu tô mais doente Marcelo e Wei Eu NGA Eu NGA Eu NGA Eu NGA Foram instrumentais Nessa vez eu tô mais doente Mas anyway Eu NGA Eu NGA Eu NGA Eu NGA Eu NGA Mas anyway Eu NGA Eu NGA O INCORRUGIVEL E DANCE Mas anyway Eu NGA O INCORRUGIVEL E DANCE Mas anyway Eu NGA O INCORRUGIVEL E DANCE Mas anyway Eu NGA Eu NGA Eu NGA Eu NGA Nessa vez eu tô mais doente Mas anyway Eu NGA Eu NGA Eu NGA Eu NGA Eu NGA Só que eu tô mais doente Mas anyway Eu NGA Eu NGA Eu NGA Eu NGA Eu NGA Eu NGA EM BAutificar Mas masih Eu NGA Eu NGA Eu NGA de forma extraordinária, quando a cabo produtores ligam para casa funerária Dizem que o rei da Leste é o da motherfucking truth Mãe engravidou no show, mas nigga eu nem ensino um bufo Passa esses rapas arrumarem as botas Tô cansado eu tenho toda a linha de cintra nas costas Mas o puto não desiste, puto é rijo Dentes combinam com o relógio, tudo corda mijo Eu não dou-se, tenho como mudar o mercado todo Vocês amam instrumentais, eu não amo eu foda Mas anyway, eu NDA Foram instrumentais, essa vez eu macho meu foda Mas anyway, eu NDA Mas anyway, eu NDA Mas anyway, eu NDA Foram instrumentais, essa vez eu macho meu foda Mas anyway, vosso rap tá morrendo Eu não vejo nenhum rapper mano, eu só tomo a ver Cuspo o tipo que engoli, puta finha em UAC Propagas não é NDA, não faço nada for free Vocês são tipo tapetes, por isso é que o game vos pisa Quanto a mim, tô a criar minha própria estrada, eu sou a brisa Ou NDA para o vosso futuro é incerto Só os mini eu, comecei o ano com o pé direito Mas anyway, eu NDA O game agora é todo meu, não digas que eu não te avisei Vi o lei, mais um beat que eu saquei Nem paguei Foram instrumentais, dessa vez só me masturbei Mas anyway, eu NDA Mas anyway, eu NDA Mas anyway, eu NDA Foram instrumentais, essa vez eu masturbei Mas anyway, eu NDA Mas anyway, eu NDA Mas anyway, eu NDA Foram instrumentais, essa vez eu masturbei Yeah Yeah Dois mili NDA Segunda parte, nega Ha 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 Sem impacto Sei Uhuuu Agora é que os nefas estão com medo, né É Tem motivos pra tal, ah Vão levar porrada Hehehehe E aí